E aí Bem-vindos a outro vídeo Más de nosso programa Mundo Equestre, eu sou Sergio Chávez e a finalidade do programa É fomentar esta cultura Equestre, que não se nos Acabe, e invitar A todos nossos filhos E a toda a gente que lhe perde o medo A os caballos e se venga a subir Também para fomentar Impulsar, animar Todos os produtos E serviços relacionados Com a cultura Equestre, assim que Se tens um rancho Um credero que te gostaria A promocionar, por favor Invítanos para hacerte Um promocional de tu rancho Assim para que a gente Se dê conta de que existes E assim podemos todos Aprender E de isso é do que se trata Este programa O dia de hoje estamos En Tapachula É município de Bahia Banderas En Riviera Nayarit E há três carreras de compromisso Que vamos a ver En adelante Les vamos a mostrar Os caballos Antes de as Carreras E agora Estão por preparar Os primeiros caballos E este Os vamos a invitar A que vengan A este ambiente E que practiquen O deporte de caballo Que de eso se trata Este programa Este programa No se trata Ni de charrería Ni de reining Ni de polo Ni de carreras de caballos Este programa Se trata de caballos Por eso No hablamos de nadie En particular E é por isso Que Les falamos Mais que todo Acerca do caballo Porque todo É La base De todo aqui É o caballo Así que Vamos a ver O trabalho De os caballos De calentamento Previo a la carrera E a ver Como se desarrolla A primeira carrera Os invitamos Bueno Pois aqui estamos Con o primeiro caballo De a primeira carrera Perdón Como te llamas Efraín Sánchez Efraín Sánchez El caballo Como se llama Zapatero Y a ver Nos puedes decir Anteriormente El caballo Ya corrió Con el mismo caballo De hoy Este Nos puedes decir Como le fue Pues le fue bien Ganó fácil Y que Estás esperando Para hoy Pues que ganemos Otra vez Este Nos puedes decir Cuantos años Tiene el caballo Es potrillo Es yegua Es caballo macizo Ya anda en 6 años Capón Si Está Capón Como se llaman Todos Nos puedes decir Quienes son Este Manuel Chano Compadre Como se llaman Este compadre Carmelo Arturo Y nos puedes decir Más o menos Un poquito De como prepararon El caballo Para la carrera Pues Como te diré Le echamos Muchas ganas Lo metió Mucho trabajo Se le dio El trabajo adecuado Que tenía que dársele Ahora ya Toca a él Que haga lo Del suyo Perfecto Pues les deseamos Suerte Y algo que quieran Decir ustedes Para la cámara Saludos Saludos A donde A donde A San Juan De abajo Rancho Victoria Y al ranchito Con los Sánchez Y a quien más Quieren mandar saludos No, no, no Dijo uno Ah, muchos saludos Al dueño El caballo Alonso Alonso Y saludos A este caballito Bonito Que va a ganar Porque le vamos a apostar El día de hoy Vámonos No, no, no Me emocioné Cuando venía Teniendo Yo viéndolo Y yo estaba grabando Y yo grabé Cuando Yeah Lo All the way Right there Where's Jim Esse é o fotógrafo. Eles vinham. Eles vinham. Eles vinham. Ah, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é sobrandando. Isso é sobrandando. Não é de porta, isso é sobrandando. Isso é um maravilhoso aqui. Não, não, não. Um! é uma das... é um o proprietário do Alpan Grain... ...Mira Ramires. É um quarto de milho de ar, é um... 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 Você tem um cabelo legal, não é? Muito. E é tudo sobre o cabelo. Eles estão começando! Aqui temos este potrillo que está rifando. Como se chama? Daniel Rodríguez Gil. Daniel Rodríguez. Nos pode dar esta informação do potrillo? De la rifa del potrillo? O potrillo vai custar 2 anos para o 17... Ah, provavelmente agora. Este domingo 17 de maio. Cumple 2 anos. E que sangra trae o potrillo? Bastante primo. Que sangra trae o potrillo? Cuarto de milla con azteca. Cuarto de milla con azteca. Que número le pueden llamar se quieren comprar boletos? Al 322, 100... No, 121, 71, 85. Muy bien. Como podem ver, o potrillo está muito bom. Se pode ver que está abrioso. Se pode ver que vai ter um bom baile. E este... Pues tiene muy bonita cabeza, el caballo. Hay para que llamen y compren boletos. Que la próxima... La rifa es el próximo domingo? Próximo domingo, el día 24 de mayo. Día de las fiestas de ahí del pueblo de San Juan de Abajo, Nayarit. ¿Y la rifa va a ser ahí en San Juan? Ahí mero. Ahí mero en la charriada. Ok. Pues muchas gracias amigo y suerte. Muchísimas gracias. Ok. Saludos. Para todos aquí los compañeros de aquí de las carreras del carril de la concha. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estamos ya con el caballo de la siguiente carrera. ¿Cómo se llama? César Octavio Estrada Sánchez. ¿Y el caballo cómo se llama? El Cuervo. ¿Y cuántas varas va a correr? 2.80. ¿Contra qué caballo va? Contra el Mancha. ¿Cómo más o menos lo sientes? ¿Qué anda? No, pues bien, bien. Pues a ganar, pues ni modo que a perder. Pues aquí estamos viendo la preciosidad de este caballo. Muchas gracias. Los felicitamos por estar apoyando aquí la cultura ecuestra, que para eso estamos. Gracias. ¡Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui estamos com outro dos caballos que vai correr o dia de hoje, este caballo é muito famoso aqui na região, é o famoso Durazno, vamos a perguntar aqui ao treinador, como se chama? Daniel, não te ponha nervioso, não passa nada, a ver, dinos, contra quem vai jogar o Durazno o dia de hoje? Contra o da flecha, do Padre Peña, com a flecha do Padre Peña, com a flecha do Padre Peña e já correram anteriormente, não é a primeira vez que vão correr, é a primeira vez que vão correr em contra, ok, nos pode dizer do caballinho, sabemos que é caballinho, quantos anos tem, é capão, está entero, é um caballinho de capão, tem 7 anos, está capão, Tem 7 anos já, correndo Perfeito, pois muitas gracias e te felicitamos por andar neste ambiente, porque andamos fazendo isto para a gente, para os meninos, para que siga a cultura viva, para que a gente se anime a subirse a os caballos e lhe perde o medo, assim que muitas gracias e aí nos vemos na carreira Perfeito, nós temos que ver, 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 nós temos que Andurazno Este es el nene Y el otro es el Durazno Y es el que le está dando faja Y ese no está nada mal Se ve bueno No está fácil para que le matan la faja Vamos a ver ahorita el resultado Si se puede, si se puede, échale ganado ¡Para afuera, para afuera! ¡Fuera! 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 Você já ganhou? Você já ganhou? Vámonos! Se deu o filho da chinhada já! A dinheiro? Aia! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto